Novo carboi do rocoi Moeta piru cabaneiro Apunando que o negocio Tumarendi rohote Eri lukhorebari Eri lukhorebari Eri lukhorebari Eri lukhorebari Menezar sacari Erija Menezar sacari Erija Moeta Erija 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 Ha de Ér Novo carboi To To ikkumare guljolice a farinha de cantar eu quero beber que quede guljolice que quede guljolice A CIDADE NO BRASIL Mizar, far, alho, se abad, mamá láte, Thárt pí, tháklê, Thárt pí, tháklê, Mala, gurú, báilí, jágá. Homói bá, gurí bá, Basar adhama bá, Basar adhama bá, Tumar kula huoní haba, Tumar kula huoní haba,